Como reunir os povos, como fazer com que os povos louvem a Deus, deem a Deus toda a glória que devem dar, só mesmo dentro de uma vida disciplinada. A disciplina é indispensável, porque se nós não somos corrigidos, se nós não somos orientados, se nós não recebemos de diálogo da parte de alguém uma noção de como devemos nos comportar, a educação é fundamental, é indispensável. Ora, é isso que Deus faz conosco. E Deus chama isto de porta estreita, porque é claro, para passar por essa porta é preciso ater-se a uma série de regras, a uma série de normas, uma série de orientações e de respeito aos outros, respeito às próprias conveniências pessoais, é preciso tratar-se como um templo do Espírito Santo. Somos nós um templo de Deus, um templo do Espírito Santo. E por isso nós mesmos, conosco, devemos ter um respeito extraordinário. Ainda que estejamos a sós, ainda que estejamos nos preparando numa manhã, esta, naquela manhã, para atividades comuns e correntes da vida, ainda aí nosso respeito para conosco mesmo deve ser íntegro, total, pleno. Portanto, nós devemos não só respeitar os outros, mas a nós mesmos. Para isso é preciso disciplina. Não há por onde. Em tempos idos a disciplina era muitíssimo mais rígida. Eu mesmo passei por um regime disciplinar muito diferente do que existe hoje. E se eu hoje dou alguma coisa, é por causa da disciplina que eu recebi desde a infância. É por causa da disciplina que eu recebi no colégio. É por causa da disciplina que eu recebi no exército. Querer fazer as próprias vontades, querer estar inteiramente solto, largado, é como se fosse um bicho, um animal. Bicho e animal têm disciplina. Nós ensinamos o cachorro a sentar-se, nós ensinamos o cachorro a latir quando vem o ladrão. Tem mestres de cães que dão aos cães uma educação perfeita para animal. Agora, por que o homem não vai ter a sua educação? Não basta ouvir. Não basta até comungar. O que é preciso é ter uma disciplina de vida. Sem disciplina de vida, nós não praticamos a virtude como devemos, porque nossas inclinações vão fazer exatamente o contrário daquilo que é a lei de Deus. Nós estamos vivendo uma época de crise por todos os cantos. Por quê? Por uma vez que somos concebidos no pecado original, nossa tendência é justamente a de darmos largas às nossas paixões, darmos largas às nossas inclinações, e nossas inclinações nem sempre são boas. Pelo contrário, uma vez que somos concebidos no pecado, nossas inclinações têm que ser más. E muitas vezes nós queremos algo que não é de acordo com a lei de Deus, queremos algo que não é de acordo com a própria lei social. A disciplina põe as nossas inclinações, as nossas delírios de fazer a própria vontade, põe tudo nos eixos. Como reunir os povos, como fazer com que os povos louvem a Deus, dêem a Deus toda a glória que devem dar, só mesmo dentro de uma vida disciplinada, num outro meio. Nós vemos no próprio Evangelho, Nosso Senhor dizendo a este que pergunta, Senhor, quantos se salvam? São muitos? São poucos os que se salvam? E o Senhor não responde. Nosso Senhor diz, preparai-vos para empregar todo o esforço possível, para passar pela porta estreita. É passando pela porta estreita que nós depois participaremos do banquete eterno. E assim sendo, nós estamos nesta liturgia sendo convidados a uma vida disciplinar, o pouco que se possa aplicar hoje em dia de correção, de orientação, o pouco que se possa empregar de educação, de formação, na linha da educação, aceitem, aceitem com amor, aceitem com alegria, porque é assim que nós nos transformamos em varões, em damas de valor e de categoria. Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo! Se você gostou deste vídeo, deixe seu like, compartilhe já e não deixe de colocar abaixo o seu comentário. Volte sempre para conferir as novidades e conheça assim toda a verdade sobre os Arautos do Evangelho.